Louco é você que tá querendo me internar Cuidado a perigo, dormindo na calçada Eles podem te prender, te trancafiar Eles querem te calar com eletrochoque Eles querem te calar com eletrochoque Não deixa você voltar pra essa vida cruel Não deixa você voltar pra esse mundo fel Louco é você que tá querendo me internar Louco é você que tá querendo me internar Louco é você que tá querendo me internar Cuidado a perigo, dormindo na calçada Eles podem te prender, te trancafiar Eles querem te calar com eletrochoque Eles querem te calar com eletrochoque Não deixa você voltar pra essa vida cruel Não deixa você voltar pra esse mundo fel Mulco é você que tá querendo me internar Mulco é você que tá querendo me internar